E hoje eu vou falar com vocês sobre os corretivos que eu tenho testado, que são os corretivos da Bruna Tavares. Esses aqui. Esses corretivos eram muito esperados, muito esperados mesmo, como tudo que a Bruna lança, porque ela é tipo a deusa da maquiagem. E aí o que acontece? Todo mundo queria testar e eu não era diferente de todo mundo. Ai, desculpa por eu estar sem maquiagem, tá? Mas é porque eu precisava mostrar pra vocês real, na real, na real, na real, como é que eles funcionam. Então o que eu vou fazer? Eu vou... A minha pele tá só com hidratante, certo? Eu usei esse aqui da Vichy. Minha pele tá só hidratada e limpa, claro. E aí o meu corretivo é o BT20, tá? Na verdade, o BT20... Pra iluminar, seria uma misturinha do BT20 com um pouquinho de nada do BT30, porque ele é um pouco mais amarelado. Mas ele camufla muito bem as minhas olheiras. Então pra passar antes da base e até depois também pra dar uma iluminada, ele é maravilhoso pra mim. E aí o que acontece? Esse é um corretivo que ele é um corretivo, na minha opinião, de cobertura média alta, certo? Ele é bem consistente. Me dá um acabamento mate. Então ele me dá um acabamento mais sequinho, sem brilho nenhum. Então ele é um corretivo que ele é maravilhoso pra lugares quentes, porque ele não vai craquelar. Ele não vai deixar sua pele com aparência de oleosa. E ele não vai transferir. Eu senti muito isso nele, sabe? Então ele me deu uma segurança muito grande pra usar o corretivo mais escuro pra fazer um contorno. Que é uma coisa que eu não costumo fazer com qualquer corretivo. Então eu vou começar com o corretivo BT20, certo? E vou começar camuflando só um lado da minha olheira, tá? E aí o que eu faço? Esse é um corretivo que você não pode passar e ficar conversando. Você tem que passar e logo começar a esfumar, porque ele seca bem. Eu tô só espalhando aqui com o que restou no pincel. Não tudo, né? Porque o que vem no pincel dá pra passar nos dois olhos. Então quando a gente passa assim, olha, a gente já vê que ele cobre muito, cobre muito bem. E aí eu gosto de usar esse pincel aqui, que é o A12 da Macrylan, que na verdade é um pincel a esfumar. Porque eu acho que o acabamento fica muito mais bonito do que com qualquer outro pincel de corretivo, certo? Se você quer uma cobertura ainda mais alta nele, eu vou usando esse já pra subir aqui pra minha pálpebra superior. Porque aí ele já vai camuflando toda a minha olheira. E a gente vai vendo a mágica acontecendo. Eu passei um pouco demais, mas não tem problema. Vou puxar aqui pro meu nariz, porque ele já vai me auxiliar aqui no contorno. E aí eu vou esfumando essas bordinhas, pra não ficar com uma aparência esquisita. Certo? Eu gosto também de vir com ele aqui, ó, acima da sobrancelha já, a minha já tá preenchida. Aqui acima da sobrancelha. Porque aí eu sinto que ele já dá uma iluminada também nessa parte, dá uma levantada no olhar. Tipo assim, parece que esse olho tá vivo e esse olho tá doente, né? É muito maravilhoso o efeito que ele dá. E eu acho que com esse pincel, que com efeito mais maravilhoso ainda, sabe? Porque ele não anula a cobertura do corretivo. Ele não me dá uma sensação de insegurança, como se eu sentisse que o corretivo fosse ficar muito mais claro numa foto. Porque ele esfuma muito bem. E aí, quando a gente vem aplicar a base, a gente consegue uniformizar mais ainda esse efeito, certo? Não tem necessidade de aplicar mais base nessa área, na área do olho, porque seria mais uma camada. Mas, se você é dessas ou desse, que gosta de uma cobertura bem alta, se joga, não tem problema nenhum, tá? Mas, olha, é uma diferença muito gritante de um lado pro outro, gente. Sério, eu fico muito impressionada. E aí, o que que acontece? Do outro lado eu vou aplicar com o pincel língua de gato, certo? Pra gente ver se a gente sente uma diferença maior na cobertura e na facilidade de esfumar. Vocês viram que com esse pincel foi bem fácil, porque eu vim com a mão bem leve mesmo, pra não mexer em nada no acabamento que o corretivo dá, nem na cobertura. Mas pra dar aquela leveza do efeito que tá bem feita a pele, tá bem coberta, mas que tem um efeito natural. E aí, do outro lado, eu vou vim com o pincelzinho língua de gato. Com a esponjinha também é muito bom de aplicar, porque com a esponjinha úmida, com a esponjinha seca eu já não gostei tanto, porque eu achei que ficou uma... ela absorveu muito o produto, a esponja. Então, eu prefiro aplicar com o pincel ou então com a esponjinha molhada. E aí eu vou dando batidinhas. Claro, por esse pincel ser maior, a gente tem a sensação de que ele espalha mais rápido, né? E aí, ó, a gente tem uma cobertura maravilhosa, magnífica, com o pincel mais odiado de todo mundo. Porque eu sei que tem muita gente que não gosta do pincel língua de gato, que fala que ele fica com aquelas linhazinhas, ó. Mas é só você ter cuidado, ó, quando for espalhar. Vou ficar bem pertinho agora pra gente falar, ó, das impressões da cobertura. A impressão que eu tenho é que esse lado a cobertura ficou mais leve. E desse lado a cobertura ficou mais pesada. Por mais que a gente tenha usado um pincel menor, certo? Então, esse lado é o lado que eu usaria pra uma maquiagem mais pesada, mais bem feita. E esse lado que eu usaria pra uma maquiagem para o dia, se eu quero uma cobertura maior, até durante o dia, eu usaria esse aqui. Eu acho que esse aqui deu um acabamento bem mais natural do que esse. Absorveu o produto no ponto de que eu não consegui vir pra sobrancelha, ó. O produto, ele secou muito mais rápido, espalhou muito mais rápido. Não sei se eu botei um pouco menos de produto, mas eu senti que não rendeu tanto quanto o pincelzinho menor, tá? Então, eu vou só aplicar um pouquinho mais do corretivo com esse pincel pra gente poder falar da outra cor do corretivo que eu tenho usado pra fazer o contorno. Bum! Vou agora aplicar a base pra uniformizar o meu rosto todo. Pra gente poder contornar ele, devolver as linhas. Eu vou mostrar pra vocês como eu tenho gostado de fazer com o corretivo mais escuro, certo? Base aplicada. Eu vou vir só com um pouquinho mais do corretivo pra iluminar essa área. É um corretivo legal até pra você aplicar com o dedo, sabe? Porque ele espalha muito bem, muito bem. Eu vou pegar o corretivo BT50, que é esse aqui. Ele já é um tom mais marrom, certo? Essa cor funciona bem pra contorno. E aí, o que eu faço? A minha parte principal que eu gosto de contornar é essa e a testa. Então, eu venho aqui, ó, e faço dois tracinhos. Venho com esse pincelzinho aqui, ó, da Real Techniques, que é bem fofinho, e começo a esfumar esse contorno. Eu gosto do contorno bem contornado. E aí, como eu disse, ele seca rápido. Então, eu já venho subindo pra testa com ele. Vou fazer metade pra vocês verem. E aí, a gente faz a outra depois. Eu vou bem pra raiz do cabelo, ó. Que é pra parecer que eu sou mais queimadinha do que eu realmente sou. Então, eu dou essa contornada desse lado, ó. Pra ela dar uma acentuada nessa minha linha da maçã. Pode ser um pouco mais acima até também. Tem que ter cuidado pra não vir tão perto da boca. E uma dica que a Bruna ensinou, que eu amei quando eu fiz o curso dela aqui em Fortaleza, foi que a gente tem que ter muito cuidado pra não esfumar pra baixo, né? Porque aí pode dar a impressão de que a bochecha tá caída, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gosta do efeito mais, 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 exagerada ainda do contorno. Eu pego de novo o corretivo BT20. E faço um traçinho aqui abaixo do meu contorno. E esfumo. E esfumo com o mesmo pincel. Porque aí, pra mim, isso dá uma evidenciada na marcação. Então, tem que ter cuidado pra não ficar muito mais claro, tá? E uma linha muito dividida, assim, ó. Tipo, você pode voltar com o pincel e dar uma esfumadinha. Ou então, pegar o pincel da base. Tipo, ou então, o duo fiber e fazer assim, ó. Porque aí ele dá uma amenizada na diferença. Eu sempre gosto de vir com o duo fiber depois de tudo e dar uma esfumadinha. E dar uma esfumadinha. Outra forma que eu uso esse corretivo mais escuro é pra fazer o contorno do nariz. Nessa hora, a gente tem que ter muito cuidado por ele ser um produto líquido, tá? O meu contorno do nariz, eu faço nessa partezinha, ó. Abaixo, porque aqui meu já é mais fino. Então, eu faço nessa parte, tá? A gente só tem que ter cuidado pra não deixar realmente muito, muito marcada. Então, eu vou com a mão bem leve. Faço dois tracinhos assim. Que engraçado, né? E aí, com o dedo mesmo, eu vou subindo, ó. Eu faço o desenho. E aí, eu posso descer aqui, ó. Nessa parte da frente do meu nariz. Cuidado só pra não manchar a pele. Olha, eu vou esfumando aqui, ó. Com o meu dedinho mesmo. Pega um pingo do corretivo mais claro. Bem na ponta do nariz. E dá uma esfumadinha nele. Ou então, traz aqui pra cima, ó. Que é pra ele dar a iluminada. De parecer que o nariz é mais fino. Que dá pra não parecer que o nariz é torto. Certo? Isso aqui dá pra esfumar com o pincel que a gente usou. Só nada. Só esfumando aqui a lateral. Então é isso, gente. Como vocês podem ver. O corretivo, ele tem uma cobertura muito boa. Muito alta. Ele tem acabamento mate. Olha, se a gente ver de pertinho aqui. Não tem necessidade de eu passar um pó. Eu vou passar o pó porque onde eu moro é muito quente. Mas eu vou com o pincel do O-Fiber pra vir com a mão bem leve. Assim, um nada de pó. Só pra poder selar mais ainda esse produto, tá? Eu gosto de fazer esse acabamento com o pó. Tá bom? Eu vou terminar a minha pele e venho mostrar pra vocês o resultado final. Então é isso, pele pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A minha impressão é de que o corretivo realmente tem uma cobertura muito boa, muito alta. Ele tem uma secagem rápida. O que às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Então tem cuidado quando passar, tá? Vai com a mão mais leve. E assim que você aplicar, você já vem espalhando. Porque se você for aplicar e for conversar muito, ele pode secar e ficar lá no lugar. Porque essa é a intenção dele. É que ele fique por muito tempo na pele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica no gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal. Comenta, compartilha e me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.